Mais uma noite de protestos na capital gaúcha. Ocupação da Praça da Matriz leva mobilizações populares ao coração do poder no Rio Grande do Sul. Governo do Estado anuncia passe livre estudantil na região metropolitana. Justiça mantém passagem de ônibus da capital em R$ 2,85. Inverno com cara de inverno. Nevoeiro suspende voos no aeroporto Salgado Filho e cobre ruas de Porto Alegre. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A capital gaúcha vive mais uma noite de manifestações populares. Nesta quinta-feira, os protestos foram para o centro do poder estadual, o quadrilátero da Praça da Matriz, onde estão as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da Cúria Metropolitana. A repórter Thaís Baldasso está neste momento no Palácio Piratini, onde acompanha a mobilização. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lívia e Vinícius. Olha o som que se ouve por aqui na Praça Matriz em frente ao Palácio Piratini. Hoje não é de bombas de efeito moral, mas de muita música e gritos de ordem, de protesto por mudanças sociais e melhorias. O clima é completamente diferente dos protestos anteriores. O Bloco de Lutas, um dos movimentos populares que protesta nas ruas da capital, convidou hoje grupos de música e teatro de rua para mostrar que o objetivo dos protestos é reivindicar mudanças sociais sem violência. Neste momento, representantes do Bloco de Lutas lembravam, desde o carro do som agora, há poucos minutos, aos participantes que o movimento não concorda com a atuação da Brigada Militar durante os protestos, que consideram violenta. Por isso, eles resolveram hoje concentrar os manifestantes aqui em frente ao Palácio para mostrar que os que aqui estão lutam de forma justa e pacífica. Portanto, defendem que qualquer incidente que acontecer hoje na capital é ação de vândalos interessados apenas em depredar. Os gritos por aqui pedem uma série de reivindicações, entre elas, transparência nas contas públicas, corte de gastos com a Copa do Mundo, criação de comissão parlamentar para fiscalizar a atuação da Brigada Militar e investimento de 10% do PIB na educação. A decisão dos manifestantes, por enquanto, de não realizar marcha pelas ruas, também tem facilitado o trabalho da Brigada Militar e do Batalhão de Choque, cuja maior preocupação hoje é com os furtos registrados em protestos anteriores. O helicóptero da Brigada Militar, de tempos em tempos, sobrevoa a concentração aqui em frente ao Palácio Piratini, atenta a toda a movimentação. Parte do efetivo da Brigada Militar está também responsável em garantir a segurança do governador Tarso Genro na porta principal do Palácio. Vocês estão observando, o movimento está bastante pacífico, as pessoas estão escutando agora a apresentação de um grupo de música. A gente ouviu há um tempo atrás também participantes falando em espanhol, portanto, há pessoas também de outros países que apoiam os movimentos pelas ruas da capital aqui em Porto Alegre. Hoje à tarde, o repórter Leandro Olegário esteve acompanhando o anúncio do governador que falou sobre as passagens de ônibus gratuitas. Acompanhe na reportagem. A audiência durou uma hora e meia e foi transmitida ao vivo pela TVE. Tarso Genro acompanhou ideias de especialistas e blogueiros sobre a reforma política. Um dos temas abordados no encontro foi o financiamento público de campanha. Eu sou absolutamente a favor do financiamento público de campanha, acho que ele é moralizador, acho que ele diminui muito o espaço da corrupção no país e ele iguala os cidadãos. Eu acho que isto é fundamental. Houve também a interatividade através do Twitter e videoconferência. Um dos participantes destacou a importância das reivindicações dos movimentos sociais e que um dos desafios é o diálogo do governo com a juventude. Essas propostas são muito claras, só que essas propostas não são daquelas propostas das grandes narrativas, das grandes mudanças políticas, são propostas de alterações no nosso cotidiano e são muito importantes. E isso aparece na questão do transporte público e toma dimensões, que são essas dimensões que nós temos hoje. A questão é saber. Os partidos políticos, os governos vão saber dialogar com essa juventude? Tarso Genro sugeriu que as concessões dos meios de comunicação sejam reavaliadas e valorizou a participação virtual no processo político brasileiro. É uma nova forma de participação que pode dar uma vitalidade muito grande ao projeto democrático moderno. Eu acho que se não incorporarmos a democracia participativa, a participação das pessoas no jogo político, seja de maneira coletiva, através dos partidos, seja individualmente, a democracia vai falindo, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo o brilho e daí o que ressurge é o autoritarismo e o fascismo. Ao final do encontro, Tarso Genro anunciou o passe livre estudantil metropolitano. O benefício valerá a partir de agosto. Até lá, o governo fará uma série de reuniões e estudos para viabilizar a medida. No entanto, ainda não há definição do perfil do estudante beneficiado e nem o número de alunos contemplados. Nós já fizemos um levantamento, nós vamos apresentar em breve esse levantamento, ele vai funcionar a partir de 1º de agosto e nós teremos o passe livre estudantil na região metropolitana. É isso que eu tenho a dizer a vocês por enquanto. Para a União Nacional de Estudantes, a decisão representa uma vitória do movimento popular que tem promovido manifestações em todo o país. Entre o estudante, a escola e a universidade não pode haver uma barreira econômica como é as caras tarifas de transporte coletivo que nós temos no Brasil. Então, isso para nós é uma conquista importante, mas que ainda nós temos muito o que discutir com outros movimentos que estão nas ruas também, construir um diálogo conjunto para que juntos todos nós possamos construir esse avanço. Em decisão unânime, nesta tarde, o Tribunal de Justiça do Estado manteve a liminar que determinou a redução da tarifa do transporte coletivo na capital. O Ministério Público e o Tribunal de Contas já tinham se manifestado favoráveis à medida. O valor da tarifa de ônibus em Porto Alegre continua em R$ 2,85. A decisão ocorreu em sessão a portas fechadas no início da tarde de hoje. Nós temos uma tarifa definitiva de R$ 2,85. A partir desse dado, que é uma matriz, que é uma base de cálculo, nós temos uma nova ação popular que considera o seguinte, PIS-COFINS, 3,65%, ISS, 2,5%. A soma dessas duas alíquotas, ou seja, quando desonera o empregador, o empresário, quando desonera o prestador de serviço de um determinado imposto, significa que ele tem que repassar a tarifa e isso foi dito tanto pelo presidente da República quanto pelo perfeito municipal. Bem, eles só desoneraram para reduzir a tarifa. Se desoneraram para reduzir a tarifa, nós temos que reduzi-la imediatamente, que é o que se pede aqui, só pena de se proporcionar um lucro indevido. O chamado enriquecimento sem causa do artigo 884 do Código Civil. Porto Alegre é a única cidade onde a redução de tarifa ocorreu em cima do lucro dos empresários, porque todas as demais reduções, todas no país, foram após as isenções federais. Após o resultado, os vereadores do PSOL protocolaram uma ação popular, com pedido de liminar para que as passagens cheguem ao valor de R$ 2,67. Em nota, a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre afirma que vai aguardar a publicação do acórdão do julgamento para avaliar se cabe algum tipo de recurso. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre vota na semana que vem o projeto de lei que isenta as empresas de ônibus do pagamento do imposto sobre serviços, o ISSQN. O texto teve parecer favorável durante a reunião conjunta das comissões. Atualmente, a alíquota do imposto é de 2,5%. Caso o corte do tributo seja aprovado, o valor da passagem deve diminuir para R$ 2,80. Veja depois do intervalo. Estudantes da URGS preocupados com a despolitização dos protestos pelas ruas do Brasil. E nós vamos agora a um contato com a repórter Silvana Granja que acompanha as manifestações que acontecem na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Lívia? Nós estamos aqui na frente do Palácio Piratini. A situação continua a mesma, aumentou um pouco a quantidade de pessoas. Agora são cerca de R$ 3.000, R$ 3.500. É um clima, normalmente, corre tranquilo. Aqui, eles gritam, pedem a presença do governador. E nesse momento, há poucos minutos, acabou de entrar um grupo de manifestantes, então, que o governador vai receber. Cerca de 15 estão integrantes do bloco de lutas, de associações de estudantes e outros movimentos sociais. Quem está recebendo é o próprio governador Carlos Ferro, o chefe da Casa Civil, Carlos Pestrana. E a expectativa é a saída deles, né? Nós estamos aqui esperando a saída deles para ver o que eles conversaram com o governador. Afinal de contas, era um encontro previsto há algum tempinho, né? Já faz uma meia hora que o governador anunciou que ia recebê-los. E o carro de som anunciava a todo momento que queriam a presença do governador. Então, esse é um momento bastante importante. Só pôde entrar fotógrafos, cinegrafistas, o restante dos recortes de rádio e televisão. E estão todos aguardando aqui, do lado de fora. A qualquer momento, a gente volta, então, com informações aqui do Palácio Piratini a respeito desse encontro do governador Sartre Genro com os manifestantes. Silvana Granja... Muito obrigado, Silvana. E o governo federal fechou um acordo hoje com os partidos que formam a base de apoio do Executivo em favor da realização de um plebiscito sobre a reforma política. Segundo o Palácio do Planalto, a população não deve opinar sobre os detalhes devido à complexidade da proposta, mas vai definir os pilares da reforma, como o financiamento de campanha e o sistema de votação. As mobilizações que acontecem no país trouxeram novamente a pauta do Congresso à reforma política. A consulta, através de um plebiscito, proposto pela presidenta Dilma Rousseff, acelerou as discussões. O cientista, político e professor da PUC, Hermílio Santos, acredita que a consulta é prematura e que a pressa pode atrapalhar o debate. A proposta de plebiscito, ainda esse ano, ou seja, até setembro, outubro, também um tempo muito limitado para que as diversas matérias envolvidas na reforma política sejam esclarecidas, os seus argumentos sejam apresentados, existem argumentos favoráveis e contrários a cada uma das propostas. Então, eu diria, mais vale que a população e os parlamentares se esclareçam devidamente sobre o que é, afinal, o que está em jogo, para que a gente tome uma decisão que seja para o médio e longo prazo. Então, nesse sentido, eu diria que essas mudanças precisam ser feitas, mas com o tempo necessário para que as decisões sejam amadurecidas e esclarecidas. Discutida há 15 anos, a reforma política tem como objetivo debater e propor mudanças no sistema eleitoral, no financiamento de campanhas políticas e coligações partidárias, entre outros pontos. Uma das propostas de emenda constitucional sobre o tema tem a relatoria do deputado federal Henrique Fontana, que aprova a iniciativa de plebiscito. O plebiscito são coisas muito comuns em outros países. O Brasil tem um déficit de democracia direta, né? Nós devíamos usar mais o sistema de plebiscitos e referêndos. Então, é um bom começo para sair deste impasse na reforma política. A ideia é que se consulte a população sobre os temas mais estruturais do sistema político. Ao consultar a população sobre esses temas centrais, nós vamos criar um ambiente em que o Congresso vai ter que votar a reforma política. E isso pode ser feito com rapidez. A nossa expectativa é que os brasileiros possam estar votando neste plebiscito, muito provavelmente no próximo dia 7 de setembro. E a reforma política é o tema que mais está atraindo a atenção dos manifestantes que participam das mobilizações pelo Brasil. Esta é uma das informações obtidas por uma empresa gaúcha do setor publicitário que monitora as redes sociais para aferir quais as causas mais importantes para os jovens que estão nas ruas. Tentar entender as causas das manifestações que têm levado milhares para as ruas em todo o país. O site Causa Brasil foi criado em dois dias com essa intenção e possui uma plataforma que categoriza a grupa interpreta as menções espontâneas das pessoas nas redes sociais. Essa ferramenta pega uma amostra de toda a internet e a gente filtra para pegar só aquilo que tem a ver com o protesto. Em dez dias de funcionamento, o sistema já mensurou 900 mil comentários e nas últimas 24 horas, o assunto mais mencionado foi a PEC 37. Direitos básicos, economia, liberdades individuais, Copa no Brasil e políticos. São as cinco grandes áreas. E dentro de cada uma, obviamente, tem diversos temas. Então, a gente monitora o que está sendo falado sobre o governo, sobre as passagens, sobre a questão do PEC 37, sobre a corrupção. A gente chamou uma empresa parceira de monitoramento, que a gente já faz trabalho para os clientes, que a gente faz um trabalho semelhante para as marcas dos nossos clientes. entender o que está sendo dito sobre as marcas. Em vez de ser uma marca, a gente está pensando sobre o Brasil. Os comentários são filtrados por palavras-chave. No dia 16 deste mês, a questão mais comentada foi o preço das passagens, com 27,66% das menções. Dia 20 foi a vez da segurança, com 9,68%. E dia 24, reforma política, com 11,29%. Como consequência da manifestação da presidente Dilma, em relação à reforma política. Então, ela começou a trazer isso à tona. E esse assunto começou a ser mais comentado nas redes sociais. E acabou que esse assunto, que até então, já sendo mensurado desde o início, ele praticamente não tinha expressividade nenhuma, veio ao topo e ficou no centro como as maiores menções. Quando a gente começa a ver que o preço das passagens caiu na quinta-feira, agora a PEC 37 caiu no início dessa semana. Então, parece que, dia a dia, o movimento está conseguindo ganhar algumas dessas causas. E ele precisa entender qual é a causa seguinte que tem a maior relevância. E essa ferramenta ajuda a fazer exatamente isso. Os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estão preocupados com a despolitização das mobilizações de rua no Brasil. Eles discutiram o assunto durante uma assembleia realizada hoje, no campo central da URGS. Em frente à faculdade de educação, os jovens apresentaram ideias relacionadas a questões específicas da universidade e também de caráter nacional. O transporte público de qualidade e a destinação de 10% do PIB da educação devem ser destacados com maior ênfase. Setores acadêmicos revelam alguma preocupação com o que consideram baixo nível de politização nas manifestações. A pauta real do movimento é o transporte 100% público, né? É a qualidade do transporte, é a questão da criminalização dos movimentos sociais. Tem muita gente indo, os próprios estudantes da URGS estão indo, mas muita gente está indo de forma despolitizada e sem saber o que está fazendo realmente na rua, né? É, a gente já vê as pautas convergindo, né? No caso, as mesmas pessoas que defendem o passe livre também têm questionado todos os lucros do empresário que estão embutidos no aumento da passagem, têm questionado o injetamento de investimento público na Copa das Confederações, ao mesmo tempo que a gente não tem os nossos 10% do PIB para a educação, não tem o investimento necessário da saúde. E vamos agora a um contato com o repórter Pia, que também está acompanhando as mobilizações no centro da capital. Boa noite, Pia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Lívia. É a TVE fazendo a cobertura das manifestações que estão ocorrendo aqui em Porto Alegre. Eu continuo aqui na Praça da Matriz, tem um carro de som aqui, no qual foram convidadas as bandas para se apresentarem, e manifestações, obviamente, estão ocorrendo em intervalo entre as bandas. A praça, agora, ela está praticamente 100% tomada por manifestantes, devem ter mais ou menos 3 mil pessoas, comparando esse mesmo horário com as outras manifestações, hoje é o dia que tem uma gente, comparando com as outras. A faixa etária, hoje, ela está entre 20 a 25 anos, as pessoas mais jovens participando dessa manifestação hoje. Eu conversei com algumas pessoas aqui, e das que eu conversei, a maioria delas, digamos que 70%, é a primeira vez que estão participando dessas últimas manifestações. Então, tem gente ainda que está saindo de casa pela primeira vez para expressar esse descontentamento com a política atual. TVE fazendo a cobertura das mobilizações que estão acontecendo em Porto Alegre. Contigo, Felipe. Contigo. Ok, muito obrigado pelas informações, Pia. Veja depois do intervalo. Cartório possibilita registro de recém-nascidos dentro do Hospital Conceição. A quinta-feira amanheceu com neblina em grande parte das cidades gaúchas. Em Porto Alegre, o aeroporto internacional Salgado Filho permaneceu fechado por cerca de cinco horas. 24 voos foram cancelados e outros 44 atrasaram. No início da tarde, o denso nevoeiro ainda dificultava a visibilidade na capital. O sol demorou a aparecer e quem saiu cedo de casa precisou enfrentar o frio de um amanhecer típico de inverno. A sexta-feira começa com o sol, mas ao longo do dia o tempo muda no estado. A aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e chove na maior parte do Rio Grande do Sul. Na região metropolitana, o dia fica instável a partir da noite. A máxima chega aos 21 graus na capital. Precipitações também no litoral sul. Máxima de 18 em Pelotas. Em Vacaria, na Serra, a chance de pancadas. O dia começa com 10 graus. Na Campanha Gaúcha, no Oeste, pode chover fraco. Faz 20 graus em Bagé e 22 em São Borja. O grupo hospitalar Conceição inaugurou o cartório de registro de recém-nascidos. A partir de agora, mães e pais já vão para casa com a certidão de nascimento de seus filhos. Lilian e Luiz Carlos vão sair do hospital Conceição já com a certidão de nascimento de Richard nas mãos, sem custo algum. Este é o quinto filho do casal. E com os outros, não foi assim. Quando os outros nasceram, a gente teve que ir para casa e depois, com o tempo, registrar. Daí agora a gente já sai com o registro praticamente na mão. É uma coisa muito importante para nós. Mas facilita muito. Aqui a gente já sai com o registro na mão, né? Mas facilita já, né? Para estar registrando ele, não precisa correr, já está pronto. Vai para casa e está registrado. Em média, nascem 400 crianças por mês no Hospital Conceição. E o cartório de registro de recém-nascidos vai facilitar o acesso ao documento dos pacientes atendidos pelo SUS. 80% das pessoas que acessam o nosso serviço são usuários do SUS. São todos SUS, 100% do SUS. 80% vem de ônibus. Então essa facilidade, a pequena sai daqui com o registro. Às vezes leva até 30 dias para a sua casa para ter acesso a esse serviço. Para fazer o documento, os pais devem apresentar a declaração de nascido vivo fornecida pelo hospital. A instalação do serviço não gerou despesas para o Conceição. Os funcionários são do próprio cartório. Amanhã é o último dia para os trabalhadores retirarem o abono salarial do PIS e PASEP relativo a 2012-2013 nas agências da Caixa, Lotéricas ou Banco do Brasil. O gerente regional da Caixa explica que mais de 90% dos trabalhadores que têm direito ao abono já fizeram o saque. O que encerra amanhã é o pagamento para aqueles trabalhadores do calendário do ano passado e que porventura ainda não têm o sacado. Seu abono, que é um salário mínimo, para aqueles trabalhadores que receberam no ano de 2011 até dois salários mínimos em média, ou o rendimento para aqueles trabalhadores que já detêm uma conta no PIS antes da Constituição de 88, que daí, independente do salário que ganha, recebe o rendimento do PIS. E nós vamos fazer um último contato com a repórter Thaís Baldasso, que está no Palácio Piratini, acompanhando os protestos de rua em Porto Alegre, que nesta noite ocorrem na Praça da Matriz. Quais as últimas informações, Thaís? Lívia e Vinícius, o protesto hoje é tão pacífico, musical e ordenado que até chama a atenção. Apesar de não haver lideranças definidas e uma extensa pauta de reivindicações, a impressão é que o movimento foi realmente planejado hoje para evitar atos de violência e infiltração de pessoas que não estão nas ruas pelo mesmo objetivo de estudantes e trabalhadores pertencentes a movimentos sociais, que é lutar de forma justa por mudanças sociais e maior participação nas decisões políticas. Mais de 6 mil pessoas confirmaram presença hoje pelas redes sociais, mas a Brigada Militar esperava até um público maior. Mesmo que o protesto esteja transcorrendo sem atos de vandalismo e violência, os órgãos de segurança estão solicitando aos manifestantes que denunciem qualquer suspeito de tumulto e não atuem diretamente de forma isolada para evitar qualquer tipo de agressão entre os manifestantes e os chamados infiltrados. Além da Brigada Militar, agentes da EPTC estão nas ruas para orientar os motoristas sobre os desvios. Os gritos dos manifestantes no momento são de repúdio à corrupção e ao uso indevido de dinheiro público. Você está vendo aí pelas imagens da TVE, todo mundo muito calmo, muito pacífico, ouvindo a apresentação de uma banda de rock. Ainda não há definição se este grupo fará uma marcha pelas ruas da capital ou permanecerá concentrado aqui em frente ao Palácio Piratini. A TVE continua acompanhando toda a movimentação do protesto nesta quinta-feira. Eu me despeço por aqui dos telespectadores da TVE de Você, Lívia e Vinícius, mas a nossa emissora acompanhará toda a manifestação até o final e você verá mais informações nos jornais amanhã ao meio-dia e meio e também às sete e meia da noite. Uma boa noite. Isso mesmo, obrigada, Thais. E o Jornal da TVE termina aqui.